Luiz Flávio PT. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham, você que está na sua casa, acompanhando a sessão de câmara. Hoje eu quero iniciar aqui, já pedi para colocar as fotos por gentileza. Recebi aqui o seu Dorival, morador de Jardim das Indústrias, a dona Parecida e a Dalva, doutora Parecida, da ONG, que faz a defesa das mulheres. A próxima foto, por gentileza, essa eu já falei, a próxima. Encontrei também com o Remo Luquete, aqui, próximo à Câmara Municipal, que sempre acompanha a sessão de câmara. E também o seu Carlos de Moraes, a próxima foto. O seu Carlos de Moraes, que também sempre acompanha a sessão de câmara. Quero agora aqui falar sobre a terceira ponte. Como eu já disse aqui, durante essa sessão, a terceira ponte era para ter sido entregue agora, em janeiro de 2021. Nós estamos em fevereiro de 2022. Até agora, a terceira ponte não dá sinais que será entregue nesse primeiro trimestre. Então, eu quero que coloque o vídeo dessa fiscalização que eu fiz com relação à terceira ponte. Olá, você que acompanha o nosso mandato, estou aqui hoje na obra da terceira ponte. E olha o transtorno que essa obra tem causado. Essa obra tinha previsão de entrega em fevereiro de 2021. Já faz um ano de atraso dessa obra. E isso, inclusive, fez com que o orçamento da obra aumentasse. O orçamento inicial era 17 milhões e 700 mil reais. Essa obra, hoje, já está custando mais de 23 milhões de reais. Aproximadamente 6 milhões de reais a mais do custo inicialmente previsto. 6 milhões poderiam ser gastos em outras obras. Asfaltar bairros que não têm asfalto, melhorar a área da saúde, reduzir fila de cirurgia, medicamentos. Nós vamos cobrar ao prefeito mais celeridade nessa obra. Continue acompanhando o nosso mandato. Olha, hoje fiz um pedido de informação para saber qual é o valor que a obra chegou. Porque foi iniciada com o orçamento previsto de 17 milhões de reais, chegou a 23 milhões de reais no ano passado e certamente teve reajuste. Então, nós vamos acompanhar a execução dessa obra. É uma obra esperada por todos nós, mas não dá nessa lentidão, esse lenga-lenga. Os motoristas têm enfrentado muitas dificuldades para acessar ali aquele trecho da Dutra, de quem entra pelo Flórida, quem entra pela região do Jardim Jacinto. É um absurdo que uma obra que começou com 17 milhões vai alcançar agora 23 milhões de reais, mais de 6 milhões de reais e até agora não foi entregue para a população de Jacareí. Vou retornar esse assunto quando o pedido de informação for respondido. Mas não dá, dinheiro em caixa tem. Essa obra aí é do empréstimo do CAF que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal e até agora não foi entregue dificultando a vida dos motoristas, dificultando a vida da nossa população, que tem enfrentado uma lentidão danada no trânsito, muitos buracos ali na via. E agora o prefeito justifica aqui que teve algumas chuvas por um período. Então, é tanta desculpa para a população que a gente já não aguenta mais. Um ano, um ano de atraso é muita coisa numa obra daquele porte. Nós vamos acompanhar a execução, vamos cobrar a celeridade nessa obra para que a população de Jacareí possa utilizar a terceira ponte, possa utilizar aquele trecho ali do Jardim Flórida com uma alça de acesso ali da terceira ponte. Espero que não tenha aumentado o custo, mas se tiver, nós vamos falar aqui nessa tribuna. Segundo vídeo, por favor. Olá, e hoje estou aqui fazendo uma visita à estrada que passa aqui perto da região do Varadouro, do Colônia, próximo à cerâmica, como é muito conhecida. Essa estrada dá acesso a vários imóveis que tem por aqui, imóveis rurais, pessoas que utilizam as suas chacras, né? Tem também aqui escoamento da produção agrícola. Então, a estrada está em péssimas condições. Nós estamos deixando aqui um pedido ao prefeito para que faça urgentemente essa manutenção. Continue contando com o nosso mandato. Olha, essa estrada do Varadouro, estive lá ontem para fazer uma fiscalização, está praticamente intransitável no trecho em frente ao Sindicato Rural de Jacareí, onde é que as pessoas conhecem popularmente como a Nova Fapígia, né? Ali em frente, é o Sindicato Rural próximo ao Jardim Colônia. Não tem condições das pessoas trafegarem com tranquilidade. E muita gente mora ali naquela região, tem chacra, sítio ali na região, transporta mercadorias, a produção agrícola, e as estradas precisam ser conservadas. Teve chuvas, mas também já é tempo da prefeitura fazer a fiscalização nessa estrada. Muitas também pessoas que frequentam o Clube Boa Vontade precisam passar para aquele trecho e está muito precário, nós vamos acompanhar essa manutenção. Fiz o pedido ontem, na próxima semana já vou dizer se a prefeitura fez ou não o reparo tão necessário para a população ali da região. E agora vamos falar aqui do quadro é o seu direito, por favor. Já pode passar a próxima plaquinha. E, na verdade, vou falar hoje aqui sobre uma questão importante, que não havia antes da reforma trabalhista, a previsão de homologação de acordo entre trabalhador e empregado, esse acordo extrajudicial. Hoje há aí a previsão na CLT de o empregador com o empregado fazer esse acordo, só que alguns direitos são minorados. Então, se a pessoa faz um acordo com o seu empregador, ela pode sacar 80% do fundo de garantia por tempo de serviço. Antes, se a pessoa fosse demitida, ela poderia sacar 100% do fundo de garantia. Se houver um acordo entre o empregado e o empregador, ele pode levantar aí 80% do fundo de garantia. E a multa, que é normalmente 40%, no caso de demissão sem justa causa, ela cai para 20%. E também isso tem reflexo no aviso prévio, que o empregador vai pagar o empregado 50% daquele aviso ser indenizado. O aviso prévio pode ser trabalhado ou indenizado. Ser indenizado, terá aí direito a 50%. As demais verbas trabalhistas, como as férias, como o 13º, eles também são pagos proporcionalmente ao empregado. Esse acordo, ele não inviabiliza o recebimento dessas verbas trabalhistas de direito do empregado. É uma nova modalidade de acordo, não havia previsão na Série T, com a reforma trabalhista passou a ter, mas implica nessa perda de direitos para o empregado, caso ele queira fazer esse acordo. O que é importante? O empregado não receberá o seguro-desemprego, uma vez que há um acordo entre o empregado e o empregador, ele não terá direito a receber, evidentemente, o seguro-desemprego. É uma previsão nova, tem sido muito aplicada. É importante dizer que mesmo que haja acordo, o empregado precisa ser assistido por um advogado para que esse acordo tenha validade perante a justiça do trabalho. Então, esse foi o seu direito dessa semana. Eu quero agradecer muito você que acompanha o nosso mandato, que acompanha o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal e o nosso gabinete está à sua disposição. Muito obrigado.